Mas, ó, muito motivado tanto sobre essa ideia que a gente trocou da Tabata agora, e também com o que a gente falou de como reagir ao MBL com o Rádio ontem, né? Peguei a lição que ele trouxe ontem foi, cara, se você for abordado pelo MBL, não batam neles, e evita responder, evita cair nas armadilhas dele, porque é o que eles querem. Você pode dar a melhor resposta do mundo. No corte deles, eles vão fazer o que eles quiserem. Eles vão fazer o que eles querem. Então, eu achei esse vídeo aqui muito interessante, da Fernanda Curti, não sei, ela é de Guarulhos, secretária de Mulheres do PT Paulista, e ela vai falar justamente sobre o Modus Operandi, sobre a tática do MBL nas universidades. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada, e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Vocês com certeza já viram várias notícias de situações como essa, não é? Esses caras tinham que entrar na universidade pra estudar, e não pra promover violência. O problema é que ataques como esse, que a extrema direita tem feito contra as universidades públicas, não é novo, e vai muito além da turma do MBL tentando ganhar ibope nas redes sociais. Tudo isso faz parte de um projeto de negação da ciência e de transformação da educação e mercadoria. Ô gente, as universidades públicas são responsáveis pela maior parte da produção do conhecimento científico no Brasil, algo que é essencial pro desenvolvimento e pra manutenção da nossa soberania. Um país que não produz ciência, dificilmente consegue sair da condição de subdesenvolvido e fica pra sempre dependendo da produção de tecnologia estrangeira. Portanto, atacar a universidade pública, disfarçando o ataque de denúncia de má gestão, na verdade, é uma tentativa de sucatear a educação e a ciência pra abrir espaço pras empresas que só querem lucrar no Brasil e manter o nosso país na condição apenas de produtor de commodities e não de tecnologia. Além disso, a ciência e o pensamento crítico estão ao lado da necessidade de transformar as estruturas que organizam a nossa sociedade, tornando a produção científica, em especial na área das ciências humanas, uma ameaça ao projeto genocida da extrema-direita, que quer manter tudo do jeito que tá. O que nós precisamos é defender a universidade pública, ter mais investimento e colocar esses moleques aí tudo pra estudar. Eu boto fé, Fernanda, mas acho que ainda iria além. Você, como PT, inclusive, deveria defender também o desmonte do FIES e todo esse repasse que rola pro chupupira da vida e botar isso tudo nas universidades públicas de vez. Não seria muito melhor? Não seria garantir que falem? Não é candidato? Eu acho que é. Deve vir de vereadora. Deve vir de vereadora. Pra mim, cara, vai. A velocidade. É que ninguém pode se dizer candidato ainda, né? Não é... Não, não sou. Só tem muita pinta de candidato. Mas aí, aquilo que a gente tava conversando com ele, sobre essa questão de... de reaxir. Ah, não, ela é vereadora eleita. Ela é vereadora eleita. Vereadora, né? Ela tem muita gente aqui. É vereadora. Muito de Guarulhos. Do PT. Não, cara, porque... Você imagina você chegar no ponto da política que o rádio falou ontem, que era uma coisa que a gente já sabia, mas quando ele falou várias vezes repetindo, que os caras querem apanhar. Você lembra do Mamãe Falei fugindo? Dos caras rindo. Quando ele apanhava, ele ria. É um misto de menino mimado com ignorância, com uma tática política de você tirar o outro... Gerar o ódio no outro, né? Que é uma tática fascista, né? Então você gera o outro no outro e quando o outro te bate, você fala... Ah, você também é fascista, né? Tipo, é uma coisa que é tão surreal, assim, que eu falei... Poxa, óbvio, né, cara? Eu não sou um cara tão muito calmo. Eu tenho horas que eu me exploro também. E você vai socar um cara desse e você vai ser, tipo, meu... Você vai se arrepender, lógico, né? Porque você é bem empatia pelas pessoas. Concordo demais, Lilian. Concordo demais. Vamos trazer ela para uma conversa. Vamos mandar mensagem para ela agora, então. Então, meu... Conspecção ao vivo aqui para vocês, hein? Conspecção ao vivo. Eu acho, cara, que é muito fundo do poço, né, cara? Então, assim... O que ele falou de você não dar o que eles querem, eu acho muito importante, né? Para você mesmo. Bater nos caras, né? Mas os caras querem apanhar, né? É muito maluco isso, né? Você imaginar que é um movimento político que é baseado, né? de falar abóbora na internet e querer provocar o seu adversário político para apanhar. É, assim... Pô, isso não é política, né, cara? É outra coisa, né? Sei lá. É falta de... Do que fazer. É carência afetiva. Não sei. Qualquer outra coisa. Isso não tem nada a ver com política, né? Uma pessoa que quer apanhar... É, mas é isso. Porque aí eles querem te chamar de extremista. Eles vão te empurrar até o seu extremo para depois te chamar de extremista. Eles vão xingar a tua mãe, como fizeram com o Glauber, como fizeram também com o militante do pessoal que acompanha o Glauber lá. Eles vão fazer esse tipo de coisa. Vão ficar invadindo a universidade, falando que ali só tem maconheiro, que ali só tem abortista, que ali só tem satanista, para você dar uma porrada neles e ele te filmar batendo. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Eles querem te levar até o limite para depois reclamar da tua reação. É tipo que o Lomansk está tentando fazer com o Alexandre Moraes. E aí E aí